Aí, você que é fã do meu trabalho, se liga só, especial de dois anos de canal, dia 31 de agosto farei um sorteio pra você que me acompanha aqui sempre nos meus vídeos, então não percam. Jogos grátis por tempo limitado, bug no PS4 continua e rumor de jogo grátis de setembro na Playstation Plus, querem saber todo o conteúdo do vídeo depois da vinheta. Salve galera, firmeza total, mais um vídeo começando. E aí, tranquilos? Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas novidades bacanas aí nos games, certo? Mas antes de começar, quero também pedir pra você fortalecer nosso canal, se você for novo aqui, ativar a sua inscrição. E também ativa o sino de notificação pra não perder os próximos vídeos de notícia, jogos grátis e muitas novidades. E se gostarem, é claro, deixe o seu gostei. Então, vamos lá falar sobre as notícias do dia. Começando a notícia aqui no Twitter do Jeff Kingley. Lá no Twitter dele, ele postou a Gamescom, todas as empresas que irão participar. Ele colocou assim, ó, aqui estão alguns dos editores que participarão da Gamescom, Option Night Live. Amanhã, espero vê-lo na transmissão ao vivo, pois celebramos todos os incríveis videogames que virão ainda este ano e no futuro, tá? Então, aqui na imagem vocês vão ver que tem várias empresas, né mano, de games, tanto a Playstation, a Sega, a Xbox, né? Tem várias empresas que vão participar, que já estão participando, inclusive a Xbox já participou. Então, a Playstation vai participar na quarta-feira, às duas da tarde, duas e meia da tarde, no horário aqui de Brasília, né? No horário aqui no Brasil. Então, fiquem ligados, tá galera? A Playstation parece que vai divulgar bastante novidade nesse evento, então fiquem atentos. Provavelmente eu trago depois aí um resumo do evento dela, tá? Assim também das outras empresas, o que tiver de interessante, eu vou estar postando aqui pra vocês. E falando de jogo grátis por tempo limitado, galera, é o Renders Republic, tá? Quem se registrou nesse game, na beta fechada, recebeu no seu e-mail, né, um código ali pra poder jogar e testar o game, tá? Então, verifique no seu e-mail se você recebeu algum código, né, pra você tá colocando lá no seu console, né, pra você poder jogar essa beta fechada. Quem não se cadastrou ainda, tem a oportunidade, vou estar deixando o site aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, certo? E aqui eles mostram pra você, ó, você já está registrado? Então tem as plataformas PC, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series, então você escolhe a plataforma e registra. É bem simples, bem fácil, tá? Falando mais aqui da Ubisoft, que tá disponibilizando aí o Renders Republic, vocês também podem se registrar, tá galera? Em outros jogos, por exemplo, aqui tem registro aberto do Beyond Gold End Evil 2, tem também do Tom Classy X The Fight, né, mano? Que é um jogo novo aí, provavelmente vai ser Free to Play da Ubisoft, tá? E tem aí o do Mario mais Rainbow, que é pro Nintendo Switch, então se você tem o Nintendo Switch, você também pode se registrar pra tá testando aí as betas fechadas, né, mano? Provavelmente eles vão estar disponibilizando em breve esses outros jogos. E só lembrando que o jogo vai estar disponível nessa beta fechada somente até amanhã, dia 25, tá? Eles começaram a jogar ontem, a galera que tinha se cadastrado, e vai estar jogando aí até amanhã, no dia 25. Então foram aí ontem e hoje, né, dia 24 e também dia 25. Do dia 23 ao dia 25 está disponível aí esse jogo, Riders Republics. Agora falando de outro jogo que estará de graça, mas você já pode estar baixando aí no seu Playstation, é a Alpha Beta aí do Calf Duty Vanguard, né? Todas as informações sobre o Alpha Beta do Champion Hill Mod, né? Em breve o Vanguard será lançado para uma Alpha exclusiva da Playstation. Isto significa, é claro, que os jogadores de PC e a empresa não terão acesso a ele esta fase de jogo. Decorrerá de dia 27 a 29 de agosto de 2021. E pela primeira vez, o novo modo Multiplay Champions Hill será jogado. Quando começa a beta aberta para o Vanguard? Também terá uma beta aberta, tá galera? A beta também será, por enquanto, exclusiva para a Playstation, entre o dia 10 e dia 12 de setembro de 2021. Isto será seguindo de uma beta aberta para todas as plataformas, incluindo PC e Xbox. De acordo com as informações oficiais, os pré-encomendadores terão acesso dois dias antes, ou seja, a partir do dia 16 de setembro. Data de lançamento do Call of Duty Vanguard é dia 5 de novembro de 2021, simultaneamente em todas as plataformas, ou seja, Playstation 5, PC, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One. A versão para PC será lançada via Battle.net, como estamos habituados a fazer a partir de Warzone Coldware e MW. Então é isso aí galera, um jogo incrível aí, certo? Call of Duty Vanguard, um novo jogo aí do Call of Duty e fiquem ligados aí para vocês jogarem, ok? Agora falando galera de um novo jogo que pode ser aí o próximo jogo da Playstation Plus, sendo um rumor que é o Fist, né? Este jogo aí que vocês estão vendo na loja da Playstation, ele será lançado no dia 7 de setembro. Provavelmente ali na data onde será disponível os próximos jogos da Playstation Plus do mês de setembro. Então foi citado, cogitado pela galera da comunidade este game, tá? Então fiquem ligados porque este jogo pode ser o próximo jogo, né? Da Playstation Plus pro Playstation 5, porque foi descartado aí que o The Medium, né? Naquela imagem que teve ali divulgada, uma imagem meio que fake, que o The Medium não será o jogo disponível gratuitamente pro Playstation 5. Até então, os dois jogos abaixo, né? O Tony Hawk's Pro Skate 1 mais 2 e também o Aven, né? O Aven, Aven, esses jogos estão suspeitos a serem os próximos jogos da Plus pro Playstation 4. Então, até a data ser revelada, provavelmente acho que amanhã, quarta-feira, vai ter Gamescom. Provavelmente a Playstation vai estar divulgando lá também. Ela pode estar divulgando lá diretamente os próximos jogos da Plus, né? Quem sabe. Então, a gente vai saber mais informação amanhã, acredito eu, certo? Então fiquem ligados aí na quarta-feira mais informações sobre os próximos jogos da Plus. E comentem aqui embaixo o que vocês acham do Fist aparecer pro Playstation 5. Falando do bug que continua no Playstation 4, galera, é o Aplay Go Play Innocence, tá? Este jogo é que vocês estão vendo na loja do console, você não consegue comprar ele, tá? Porque ele tá bugado, ou seja, ele aparece como jogo completo. E muitas pessoas têm dito que conseguiu jogar ele por muitas horas ou até mesmo salvado, conquistado o troféu. Eu tentei, fiz live, mostrei pra vocês, não consegui jogar. Eu só consegui jogar o primeiro capítulo, tá? Então, depois do primeiro capítulo, ele pedia pra mim estar comprando. Aí eu ia comprar aí na loja, só que lá aparecia pra mim que o jogo já tava na minha biblioteca que eu já tinha comprado. Então, não aparecia lá o valor. Então, se você quer comprar este game que tá em promoção, inclusive, né? Tá em oferta e termina dia 2 de setembro. Ele está custando R$ 59,85. Aproveitem, porque direto no videogame você não irá conseguir, somente no celular ou, se não, pelo computador. Então, se liga só aí no Aplego 3 Inocentes que tá no preço da hora. Outro game que a galera está dizendo que ainda continua com bug de jogo grátis é o Monster Hunter World, tá? Eu peguei este jogo, vocês viram aí a série de jogos bug aí no canal, que estava aí disponível no Playstation 4. E este jogo ainda, o pessoal relata que continua bugado. Então, se vocês não resgataram ainda e quiser tentar a sorte resgatar, verifique aí no console de vocês. Eu já resgatei, já mostrei aí. Tem vídeo, né? Eu mostrando como fazer, se vocês quiserem só procurar aí no canal que vocês vão achar. Mas, verifique aí, tá galera? Eu não tenho certeza, mas é que alguns inscritos do canal me disseram que ainda dá pra resgatar. E eu tô passando pra vocês. O outro game, galera, que o pessoal tem dito que também está bugado é o Uncharted The Nathan Drake Collection. Na verdade, não é ele exatamente. Você vai ter que ter este jogo aí pra poder pegar o Uncharted 4, né? E somente no console, tá galera? Pelo aplicativo, vocês não irão conseguir e nem pelo computador. Somente no console lá que vocês podem estar tentando baixar os jogos. Então, verifique no console de vocês se vocês conseguem ainda resgatar este jogo que estava bugado até a semana passada. E é isso aí, galera. Agora eu ia finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram do começo ao fim. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se você for novo em nosso canal e gostou do nosso conteúdo, convido você a ativar a sua inscrição. E também ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixe o seu gostei. Ficarei por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Falou e... Fui! I'll make it through, oh yeah. E aí A CIDADE NO BRASIL